5, 4, 3, 2, 1 Às 17 horas e 15, o Curitiba, campeão do Brasil, estará chegando aqui no aeroporto Aposto Pena. Um feito que mexeu com o orgulho de uma cidade. E a fez pular carnaval em pleno mês de agosto, 1985. O Brasil respirava ares de um novo tempo. O Brasil tem o presidente civil, o Grêmio Neves. E os ventos da democracia sopravam em direção a uma nova ordem no futebol. E o Curitiba é o campeão brasileiro de 1915, 1985. Um título inédito, mas sobretudo uma história de amizade. Uma turma com vontade de chegar mesmo, por isso que nós chegamos àquele ponto de ser campeão brasileiro. De afirmação. Eu lembro que jogamos aqui contra o Corinthians e fui expulso por causa da grana, nós ganhamos aqui. Eu sempre falava para ele, eu falava assim, cara, você já está consagrado aí, eu tenho que correr, né cara? Se eu não correr, como é que faz? Você é casa grande. O triunfo sobre a desconfiança. Diziam que era um time humilde, diziam que era um time que não tinha condições de chegar, que era um time pequeno. Nós provamos para todos eles que nós pusemos o Curitiba no pedestal do topo do futebol brasileiro. A vitória de um grupo de jogadores fiéis a seu mestre. O Curitiba ganhou apenas 12 de 29 jogos. Nunca um campeão havia feito uma campanha tão ruim. Reflexo de um primeiro turno conturbado. Com problemas que começaram na derrota para o Vasco. Acabou tendo uma discussão dentro do vestiário, né? E foi uma coisa que me marcou muito, né? Porque ali a gente já começava a ver um time que queria alguma coisa. O Curitiba começou ganhando a taça de ouro desse ano. Foram duas vitórias em casa. Agora acumulou duas derrotas. E mais uma hoje. Perde o técnico Dino Sani. A saída de Dino Sani abriu o caminho para um dos protagonistas daquela conquista. O maior mérito de Enio Andrade foi fazer o Curitiba acreditar num sonho que parecia impossível. Com o novo comandante, nada seria como antes. E chegava um jogo e a gente corria por ele. Todo mundo fala que campeão mesmo, 80%, acho que foi o seu naquela época. Bicampeão brasileiro por Inter e Grêmio. O gaúcho Enio Andrade tinha a fórmula do sucesso. Ele particularmente me chamou e se frega. Para final do ano nós temos que correr duas horas. Não adiantava só pôr o corpo na atividade. Tinha que botar a alma. Contra o Santos, último jogo da fase classificatória. A primeira de muitas decisões. valia a permanência no campeonato. O banco avisando, olha, o primeiro está ganhando o Bahia. O empate aqui não serve. E para mim foi um momento que eu acabei fazendo gol final do jogo. Um momento que para mim foi não esquecido. Gol! Gol para o Curitiba! Lela! Dois, Curitiba! Um para o Santos! Aí nós fomos que vinha o balão, né? Nós pegamos no breu. Lela, então, desandou a marcar gol. Não havia adversário capaz de frear a vontade daquele grupo de ocupar um lugar na história. O próximo gigante no caminho era o poderoso Atlético Mineiro. No primeiro jogo no Couto Pereira, clima tenso. Vem uma garrafa lá da arquibancada e bateu na cabeça do jogador do Curitiba. Opa! Apagou a luz. Uma vitória decisiva. Final forna. Olha só, Abraão! E aí, gol! Do Mineirão. Bem, no Mineirão, um jogo inesquecível. Eu acho que foi a partida mais emocionante que eu joguei na minha carreira toda, né? Mineirão lotado, cantando parabéns pra você, pro Nelinho. Eu ainda brinquei com a rapaziada. No final do jogo, eles vão bater palmas pra nós. E bateram? E bateram. Satisfação extra. O Curitiba jogava pelo empate contra o Atlético Mineiro no Mineirão. Foram momentos de sufoco para o time paranaense, que contou com a categoria e com a sorte do goleiro Rafael. Rafael do Curitiba, goleiro do Fantástico neste domingo. Goleiro do Fantástico e santo São Rafael, que na final teria de parar o Bangu, do bicheiro Castor de Andrade, de Marinho, o craque da competição. Um time que há dois dias da decisão, parecia contar as horas para colocar a faixa no peito. Olha o camarão chegando com o voltinho aí. Para comer esse peixinho, esse camarão com calma. E o Curitiba, vai comer com calma também? É uma decisão onde o Bangu realmente vai absorver toda a energia da torcida. E tudo indica que vamos fazer uma grande partida e o título tem que continuar no estado do Rio de Janeiro. E meu cordial boa tarde. Bom dia, ele ganhou o jogo antes. E ele fez o seu jogo antes, né? Ele estava em Copacabana, tomando chope, comendo um pitiquinho, saiu no Globo Esporte. Quando eu vi aquela cena, eu falei, pô, que sacanagem, cara. 31 de julho de 1985. Autoriza Romualdo Arpifílio. Começa o grande jogo do Maracanã. Decisão em jogo único no Maracanã lotado. O Rio de Janeiro se uniu para torcer pelo Bangu. Que era melhor. Bateu para trás, olha a chance do gol. Rafael sai para fazer a primeira grande defesa do jogo. Mas o Curitiba saiu na frente. Aí a bola batida, forte. Gol! O índio bateu muito forte. A vantagem durou pouco. A bola batida, desviada. Gol! No chute forte de Lulinha. 120 minutos de emoção para definir um inédito campeão. Marinho sobe, toca de cabeça, olha a chance. Rafael! Decisão por pênaltis. Na primeira série, empate em 5x5. A partir dali... Agora não, é um contra um. Perdeu, o outro fez, acabou. Ado na cobrança. Partiu, bateu. Para fora! Gomes pode definir o Campeonato Brasileiro de 85. Ele e o Gilmar. Partiu Gomes, bateu. Gol! É do Curitiba! E o Curitiba é o Campeão Brasileiro de 1.9185. Pode explodir a galera no Paraná. Foi bacana. Nós fomos campeão contra tudo e contra todos. Mas ficou pra estoura. Maracanã. Sei. E a gente dando a volta. Sei. Não queria chorar, né? Pode chorar, Dida. Pode chorar, Rafael. Chora, frega. Porque essas lágrimas são lágrimas de alegria. A alegria que ficou eternizada por uma careta. Que 28 anos depois, continua fazendo a gente sorrir. Valeu, valeu. Força, força, é garra, é força, é tradição. Força, força, é tradição.